Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto E do Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu quero trazer com vocês um vídeo de atualização aqui do Minecraft Pox Edition, beleza? E no caso ainda não é a versão Super Duper Graphics ou Bitroger, sei lá como é que é mano, é um nome de utilização bem estranha Mas no caso eu tô trazendo pra vocês uma das variações aqui do Minecraft P1.1 E dessa vez cara, é meio que uma coisa muito né cara, é a versão é 1.1.1.1 Então tipo, mano, muito da hora mesmo E os desenvolvedores estavam até fazendo umas voações lá no Twitter, ok? Então eu resolvi trazer pra vocês aqui, porque eu não trouxe a da 1.1.1.0 Então eu resolvi trazer essa aqui, beleza? E no caso são só correções aí de algumas coisas E no caso é só pra você tá com seu Minecraft P1.1, é mais fluido aí, beleza cara? Então é super simples o download tá aí na descrição E se pá, depois eu faço um vídeo de primeiras impressões, beleza? Aqui não tem nada de novo realmente, beleza? Tem uma notícia que saiu aí do Super Duper Graphics Pack Que eu vou tá trazendo no canal logo mais, beleza? Então eu peço pra vocês que se vocês quiserem ver, deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Compartilhe adições fritas, muito abraço, muito abraço, muito férias Rui, galera, aos 90k A gente consegue, me sigam nas redes sociais que vão estar na descrição Do Twitter, da linha Facebook E é nóis, beleza galera? Então é isso aí mesmo, baixem a versão e valeu!